Meu Deus, que que é isso? Que que é isso, galera? É um tubarão! Sai daqui, caraca! Vai pegar eu! Fala, galera! Aqui é o Moçomar aqui, começando mais um vídeo pra vocês junto com o Peck... Peck! Uuuuh! O Peck não tá aqui porque tá tendo reforma lá na casa dele, eu não quero barulho aqui no meu vídeo, não. Tô brincando, ele podia tá aqui. Mas enfim, tamo aqui de novo no Amazing Frog. É pra jogar esse jogo incrível aqui, maravilhoso, muito genial. Que é desse sapinho aqui, que parece GTA, que me lembra muito GTA. Só que é mais engraçado, mais divertido, os gráficos são melhores, tá zoando. Enfim, vamo lá. O que que eu descobri nesse jogo aqui que é diferente? Eu descobri que tem como fugir dessa cidade aqui, de Swindon, né? Que é essa cidade meio que cercada por esses muros gigantes aqui, só que tem que achar onde que é. Se não me engano, é num buraco que tá perto da parede, galera. E fora da cidade tem muita coisa legal pra se fazer. Vou pegar meu carro aqui, o rosa, né? Porque é estilo. Vou pegar meu carro, peguei o rosa. E vamo achar esse tal de buraco pra gente fugir dessa cidade aqui, que é uma prisão de sapos, cheio de sapos aqui. Eu quero ver o que tem no mundo exterior, eu quero me libertar. Um gol aqui, uma bola. Ó, galera, ali se liguei que faz o gol, ó. Nossa, filho da mãe! Quase, hein? Achei o buraco! Nossa! Aqui é o buraco, galera. Quando eu posso sair, ó. É só bater aqui com o carro, ó. Ali surge o buraco da minha saída, da minha liberdade. Vamo embora daqui. Rapaz. Tem que pular aqui, encaixar. Encaixei! Tô livre, galera! Tô livre da cidade aqui, rapaz, hein? Nossa, tem muita coisa aqui. Nessa Kombi tem esse... Roda, roda, não sei o nome disso aqui. Gigante, ó. Não sei o que tem como rodar. Nossa, que é muito grande. Não dá não, hein? Pior que dá sim! Caraca! Ó, galera, tô conseguindo! Segura, sapo! Segura! Que que é isso? Tô flicando! Que que é isso? Roda! Ah, não. Esse aqui não rodou, não. Vamo pegar essa Kombi e dar o fora daqui, que eu não quero ficar nessa cidade. O motor tá até ligado pra parar pra gente ir embora. Vamo lá. Ó, onde a gente pode ir aqui? Tem uma estrada ali ao norte. Tem a placa de Swindle, que é o nome dessa cidade aqui, desses paredões. É, vamo ver. Deixa eu ver o que tem aqui atrás, montanhas, montanhas. E o jogo, galera, é bem grande aqui fora. Tipo, as cidades são um pedacinho do jogo. Eu não sei por que tem isso. Já tem algo ali novo ali na frente. Caraca, que negócio de lançar dados! Nossa, eu sou muito bom nisso. Vou sensacionar aqui com a minha Kombi. Eita, pega. Que isso? Perdeu o controle. Vai aqui na Kombi. Cara, eu quero fechar a porta com a força. Vamo tentar entrar. Caraca, explodir aqui. E vai! Ai, caraca! Não, 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 não. Nossa, onde eu fui? Caraca, isso aqui é a porta, só que do lado de fora. Será que tem como eu abrir por aqui? Porque aqui não parece estar estragado. Caraca, eu abri a portuna. Caraca, agora eu posso entrar na cidade do jeito mais fácil. Ó, vamo pegar um caixinho aqui. Cala verde, que eu vi que eu não... Cala lá em cima, caraca. Nossa, explodiu ali. Vamo pegar esse carro verde aqui. Aqui tá estragado, galera. Tá choque ali, ó. Vamo pegar esse carro verde aqui. E dar o fora daqui, não aguento mais. Tô uma estrada pra lá, que leva a um lugar. Botar um negócio ali diferente. Tá vendo que negócio tá? Parece um sapo gigante. Vamo ver o que que tem lá, hein? Eu tô curioso. Eu vou pra cá primeiro. Vamo ver o que que tem aqui. Eita, aqueles pontos ali. Aqueles pontos rosas. Ah, não. Que são porcos? Que isso? O que que eles tão fazendo? Eles tão ruivando? Que isso? Meu Deus! Matei um porco. Caraca, você tá bem? Nossa, esse porco é mais bonitinho. Ele é rosa? Vamos mais bonitinho. Uhul! Acelera, ó. Que porco ruim, hein? Ele não anda direito. Vou pegar meu carro mesmo. Tem como andar com o porco dentro do carro, não? Pior, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Nossa, errou a porta do meu carro, porco. O salão é cheio de eles todos. Eles soltos. Fica aqui em cima. Fica aqui em cima que eu vou dar uma carona pra você. Pra ser cidade, sei lá. Um lugar mais próximo. Sem ser nesse mato. Fica aí em cima. Eles soltos. Eles soltos não obedecem. Enfim. Vou ter que empurrar, eles soltos. Sobe aí. Vai, vamos ali pra aquele monumento. Ah! Desisto. Você não quer. Eu sei que você não quer. Vamos ver aquele monumento ali, aquela coisa. Que é tipo um sapo. É um cachorro. É um bug gigante. Vamos subir aqui. Caraca, é um bug. Aqueles cachorrinhos. É muito grande essa parte do mapa aqui, olha. Tão todo horizonte ali pra frente. Eita. Que isso? Tem caveira. Uma mão e uma espada. Será que tem como pegar essa espada? É Excalibur? Sei que não. Não quero pegar essa espada. Me dá essa espada. Me dá essa espada. Olha, segurou a espada. Só puxar agora. Puxa! Oh, tem um sapo morto aqui. Caraca, que triste. Não tem como pegar essa espada. Debaixo desse cachorro aqui. Não faz nenhum sentido isso. Sai daí! Sai! Essa espada não sai, galera. Essa espada não sai. Vamos pra outro lugar. Ali parece que tem algo diferente naquela estrada. Vou tentar ir pra lá. Tem meio que um lago. Não sei direito. Vamos lá ver o que é. Meu Deus, tá muito longe. Muito longe mesmo. Dois mil anos mais tarde. Ah, depois de cinco mil anos, eu acho que eu cheguei. Caraca, é um lago mesmo. Um lago, um rio, sei lá, um mar. O que que tem aqui? Tem uma estrada pra lá. Vamos seguir a estrada agora. O que é esse mato aqui? Eita! Não vira não, Caim. Não vira não. Esse mato aqui é muito ruim de dirigir. Vamos seguir essa estrada. Tem um barco. E um jet ski ali na frente. Uhul! Tô bem. Meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Morri! É igual no GTA? Mentira que eu morri. Mentira que eu morri. Mentira que eu morri. Eu não posso morrer. Fiquei quinze anos vindo pra cá. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não morri não, não morri não, hein? Voltei ativa. Voltei à vida. Eita. Você nunca viu sapo aqui no nada. E o Kafka? Meu Deus! Que que é isso? Que que é isso, galera? É o tubarão! Sai daqui, caraca! Vai pegar eu! É o tubarão! Tô saindo fora do mar. Ai, caraca! Me solta! Me solta! Ai, cara! Peidei pra fora. Vambora daqui, caraca. O tubarão não está me atacando. Entra nesse carro aqui escrito Sidney. Aquela mulher. Vambora, galera. O ataque do tubarão! Caraca! E se eu tenho que comer meu barco? Vai embora do jogo? Que que é isso, velho? Que bizarro! Caraca! Acelera, homem! Meu Deus, meu carro não quer acelera porque esse tubarão tem... Meu carro não, meu barco. Esse tubarão está empurrando. Vou pegar aquele outro barco ali que é melhor. Sai daí, criatura! Caraca, eu tô ferrado aqui agora. É bom, acho que cheguei aqui na costa. Vou tentar pular. Tomara que o tubarão não tenta me comer. Caraca! Cheguei! Cheguei! Pula no barco! Pula no barco! Acelera! Socorro! Socorro! Empurra o barco pra... 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 Caraca! Sobe nesse negócio, sapo! Sobe! Caraca! Que... Que... Que crise! Boa, 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 boa! Boa! Sai de cima do meu barco, trem! Eita! Sai daí, sai daí! Sai daí! Tira a bunda daí! Caraca, eu não consigo separar esses tubarões. Ó, tinha uma ideia. Eu vou trair eles pra cá, daí meu barco vai cair na água. Vem, vem! Vem cá, tubarão! Não consegue me pegar, né? Não consegue me pegar, né? Não consegue me pegar, né? Defendei o carinho, ó! Defendei o careta! Que que é isso? Que que é isso? Me solta! Me solta! Pendei pra fora! Caraca! Faça o carinho dos tubarões, não! Bora, vambora, vambora! Empurra, 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 empurra. Mas agora eu tô no território deles. Eu tô na água. Eu não consigo mexer na água. Caraca! Que que é isso? zobarbatano de ônibus! Meu Deus, eu tô voando! Eu tô voando com o tubarão! Me solta! Me solta! Música eu tenho que dizer eu fiquei 15 anos naquela droga de lugar para o tubarão me comer e morder sei lá que ele fez adeus a deus até me jogar aqui de um precipício aqui por qualquer lugar e é isso espero que os vídeos de amei de folga casa engançado deixe o joinha se inscreva no canal e até mais tchau